Música Estamos de volta no nosso Santiago Entrevista contar pra você né os casos de bastidores porque as vezes a gente está aqui gravando um programa a gente para de um bloco pro outro e sai muita conversa aqui em off e realmente a gente troca muita figurinha, estamos conversando aqui falando com o Carlos a respeito da criação esse ano de um galpão para a imprensa Sete Lagoana e a gente está combinando aqui e até chegou em um acordo em vez da TV Sete Lagoas ter o seu stand a gente disponibilizar o nosso espaço juntar com o espaço que eles já tem para a gente criar aí um stand da imprensa para a gente ter a associação de Sete Lagoas a Associação Sete Lagoana de Imprensa no qual eu aproveito para convidar todos os companheiros da imprensa de Sete Lagoas e vamos convidar também alguns órgãos de imprensa principalmente da capital das cidades vizinhas para participar conosco e está levando o nome da festa de Sete Lagoas para todos os cantos de uma forma bastante positiva é uma ideia legal, né Carlos? não tem dúvida essa ideia já vinha sendo amadurecida há um bom tempo e agora nós tivemos essa oportunidade e principalmente agora com essa abertura que você deu porque lá você sabe muito bem a gente tem um problema muito sério de espaço apesar de que o parque é grande e tudo mas nós temos problemas seríssimos de montagem de montagem para estandes também espaço para estande porque esse ano só a Iveco está vindo com 400 metros que aliás aproveito a oportunidade para agradecer a Silvia a Flávia enfim todo o pessoal da Iveco que tem nos apoiado aí e nós temos também a Scania que também está com 400 metros a EFA é veículo aqui de Sete Lagoas 400 metros e tem mais algumas outras empresas que vão estar entrando agora com a gente também e nós não temos muito espaço então ainda bem que você nos cedeu esse espaço da TV que era de seu por direito, né? porque era a nossa intenção mesmo também estar colocando na sala de imprensa mas estava com esse problema e agora sim vamos estar esperando todo mundo vamos montar uma sala bem bonita com a sua coordenação que você prometeu nos ajudar ajudo sim, lógico eu tenho o maior prazer porque a gente com a Associação de Imprensa Sete Lagoana a gente tem a intenção justamente de estar próximo de todo mundo de estar organizando alguma coisa logicamente a minha função é até é um cargo que fala do social e eu acho que a gente pode estar trocando figurinha dentro da associação para estar organizando é um prazer ver os colegas da imprensa de Sete Lagoas estar juntos cobrindo a festa participando da festa aproveitando até se divulgando também porque a festa é um palco para todo mundo então eu acho que é importante e eu acredito que você na organização desde que você começou a parte dos estandes tomou uma cara nova e parece que esse ano vai ficar melhor ainda é graças a Deus os estandes graças a Deus cada dia que passa chegando empresas novas e o pessoal também está agora vendo de perto a necessidade de estar investindo também como ano passado nós discutimos você lembra muito bem mas esse ano não esse ano as empresas estão vindo com a nova mentalidade estão vendo a importância da SESPO7 o tanto que a SESPO7 está crescendo o João Hélio vem investindo muito, muito mesmo o seu Jadir que eu tenho que dar os parabéns para ele que nos dá a abertura para fazer aquilo que a gente bem sabe fazer que é festa principalmente hoje o João Hélio que foi considerado o melhor promotor de evento do Brasil não sei se você sabe disso mas foi o melhor promotor de evento do Brasil então por isso que está com essa programação até absurda muita gente acha absurdo essa programação dois shows por noite você viu mas o João muita gente além das outras que tem do sindicato rural dos concursos concurso leiteiro prova funcionais tem exposições de gado tem um monte de coisa tem um galpão do produtor rural então assim na verdade concurso leiteiro enfim é uma festa realmente com o camarote do produtor rural que não esqueceu do produtor rural da importância do produtor rural porque ele que faz com que o sindicato tem o nome que tem então mais do que nunca tem um camarote especial eu acho que daqui a um tempo vocês vão ter que criar um local de colocar barracas lá naquele fundo lá da exposição para esse povo que vem de fora já ficar dentro da exposição direto porque é atração tem o tempo todo inclusive coincidentemente ontem o seu Jadil o Léo lá descobre alguns diretores lá do sindicato também tiveram lá e estão vendo a possibilidade de estar asfaltando aquela pista de grama ali onde são feitos os shows asfaltando toda aquela pista ali para dar mais conforto para o pessoal do Sete Lagoas também muito legal e ali o que acontece a gente pode separar uma área para estar colocando uma praça de alimentação ali entendeu então os projetos do Seu Jadil são maravilhosos e com certeza eu acho que eles vão ter aqui um dos melhores parques de exposições do Brasil esse atualmente aqui em Minas dificilmente você acha um parque de exposições tão bom quanto esse com certeza e com os projetos do Seu Jadil com certeza vai ser bem melhor você estava falando do pessoal dos jogadores de futebol que vem de fora só que eu vou lembrar que até eu já sei quem que é vem vários outros a turma da Alterosa também sempre vem aquela turma do bate-bola tem esse ano o Camarote Brahma e o Camarote Brahma segundo o João Wellington ele tem uma novidade muito grande também que são os artistas que vêm porque a Brahma traz os artistas para a festa para visitar o Camarote então esse ano a gente provavelmente tem algum artista global aí na exposição com certeza isso aí a gente vai ter mas ontem mesmo a gente teve uma reunião com o João ele por enquanto ainda pediu um certo segredo ainda não vamos manter isso ainda não vamos divulgar nada ainda não porque já prometi muita coisa vai vir melhores coisas ainda com certeza né mas por enquanto está em segredo vai vir um global aí ou uma né daquelas vamos ver quem vem mas alguma novidade vai surgir com certeza eu acho que a exposição é um palco para todo mundo eu queria que você falasse para os empresários a possibilidade para ele expor né a marca dele que seria através de estande através de publicidade parece que tem as publicidades que você coloca ali no entorno ali do leilão do leilão não do rodeio né do rodeio alguns locais como é que funciona isso na realidade e tem também os camarotes isso nós temos na realidade pouco espaço para as empresas porque normalmente a empresa que participou no ano passado já está voltando que teve sucesso a Iveco para você ter ideia foi lá para simplesmente expor que é o objetivo do expositor é mostrar o seu produto e coincidentemente o ano passado concretizou venda foi feito venda direto lá para você ter ideia Scania vendeu um caminhão daquele não é barato né então sem Iveco vender dois caminhões daquilo ali não é então realmente isso nos alegrou muito depois eles nos procuraram falando que realmente venderam os caminhões ali que para nós foi surpresa enfim então acaba que todo mundo acaba voltando mas eu gostaria muito que as empresas nos procurassem que ainda há espaço ainda sim a gente tem como colocar algumas empresas o seu Jardim pediu para que a gente priorizasse as empresas aqui de Sete Lagoas o prefeito também juntamente com o Nadab pediu para que a gente priorizasse as empresas aqui de Sete Lagoas porque é uma festa do povo de Sete Lagoas é feita para o povo de Sete Lagoas claro que vem de fora e tudo mas a prioridade é o público de Sete Lagoas os empresários de Sete Lagoas os trabalhadores de Sete Lagoas tanto que nós estamos abrindo espaço como eu te disse anteriormente a questão do artesanato que é somente para Sete Lagoas as barracas que a gente não tem como dar todo espaço para Sete Lagoas mas que tem algum que nos acompanhe desde São Paulo vai para o Brasil inteiro com a gente vem nos seguindo mas a grande maioria do investimento do João Eriton é para o público de Sete Lagoas portanto aqueles empresários que quiserem mostrar o seu produto e quiserem colocar alguma faixa de alguma forma lá na arena do Rodrigo camarote nós temos alguns camarotes à venda ainda nós temos o que uns 10 camarotes no máximo ainda mas temos aí é só procurar a Thaís o telefone dela é 8880-0131 que está aqui em Sete Lagoas nos representando a menina muito bonita por sinal vendo que eu sou casado é a Thaís está aqui conosco ela também está assessorando aqui o Carlos e está participando conosco aqui também está assistindo a nossa entrevista e está lá ajudando aí nessa venda dos camarotes os camarotes eles ficam na área do rodeio também do show como é que funciona? Pois é assim Tiago na realidade os camarotes eles ficam ali na área do rodeio que é o camarote empresarial que você pode estar colocando na faixa da sua empresa ou decorando da forma que você bem pretender a empresa adquiriu pode colocar da forma que bem pretender e outra coisa a pessoa pode estar levando a bebida dele a bebida de dose para ir esse camarote e que inclusive o rodeio você sabe muito bem que é um rodeio profissional nós temos aqui uma etapa da PBR o peão classificado aqui já vai direto para Barretos portanto é o rodeio profissional terminando o rodeio essas dez pessoas desse camarote tem direito ao camarote nenete portanto a pessoa compra um camarote e leva dois camarotes como é que é o camarote nenete e o camarote é o mesmo brama não o camarote brama é alguma coisa a parte ainda não está definido ainda porque o João tem que acertar alguns detalhes tanto que até foi tirado do site recentemente porque tem que acertar alguns detalhes a respeito do camarote brama mas por enquanto nós falamos apenas do camarote do rodeio que é o camarote empresarial e o camarote nenete ah certo não bacana eu acho que a festa tem tudo para dar certo vai ser um sucesso e logicamente a gente quer a participação de todo mundo de sete largos agora o ano passado você fez algumas atrações lá para as crianças durante o dia como é que está a programação esse ano sim esse ano nós estamos com uma programação bastante é exatamente o ano passado a gente fez e nós estamos agora para conversar com o seu jardim também para ver a possibilidade de a gente estar continuando essa programação do ano passado mas estamos sim com um problema porque você sabe muito bem que a nossa programação esse ano está muito extensa está muito pesada mesmo né vamos estar sentando nessa sexta-feira ou no tardar na segunda para definir se a gente vai fazer uma programação infantil mas para outro lado também o juiz aqui nos permitiu que pudesse as crianças de 5 a 13 anos não sei se já foi falar para você há 13 anos incompletos que pudessem entrar acompanhado dos pais e a partir de 13 anos já podem ir sozinhos ah que bom né mas e a segurança o policiamento como é que está está reforçado essa questão esse ano esse ano porque a gente espera tem um público maior do que o ano passado está reforçado o João dobrou a questão da segurança dos brigadistas policiamento viatura nós temos apoio até da guarda municipal para fazer algumas seguranças de patrimônio claro né mas vai nos orientar nesse sentido enfim a polícia de trânsito enfim toda a estrutura de segurança está bem montada mas muito bem montada mesmo que bom pois é está aí nós batemos um papo aqui com o Carlos Jardim falando sobre a 45ª Expo 7 a gente tem certeza que vai ser um sucesso esperamos que você também possa participar não esquecendo que você comprando o seu ingresso antecipado você paga menos você tem aí alguns descontos você compra o passaporte por um preço bem menor por enquanto está sendo vendido parece que no limão de gravata e mais longe é no limão de gravata não somente é no limão de gravata então acho que é bom você ir com antecedência porque esse finalzinho aí você sabe que tem aquelas filas enormes e se você não comprar depois no dia você pode ter que pagar um pouco mais caro nós desejamos agradecemos a sua vinda mais uma vez se precisar volte e se tiver alguma outra programação especial de última hora conte conosco que nós vamos estar lá junto a mesma coisa te agradeço pela vinda aqui mais uma vez e sucesso muito sucesso mesmo na festa obrigado obrigado mesmo no mais eu só tenho que te agradecer mesmo contar mais uma vez com a sua parceria pela importância que eu te disse também a respeito dessa vontade dessa sala de imprensa você está recebendo todo o pessoal de imprensa para a gente porque não fosse a imprensa não teria o sucesso que normalmente hoje o João alcança porque a imprensa que abre os caminhos abre as portas de todos os municípios de todo o Brasil para a gente a gente parabeniza principalmente o pessoal aqui de Sete Lagoas que tem nos dado um apoio muito grande mesmo o pessoal que a gente sabe que nos quer bem e também sabe o tanto que o João quer bem todo o pessoal de imprensa você sabe a abertura que ele dá para o pessoal o tanto que ele reúne a primeira preocupação é reunir todo o pessoal de imprensa lá no sindicato para acertar as bases de divulgação não deixa ninguém de fora portanto obrigado a todo o pessoal de imprensa a gente espera todos vocês lá qualquer problema só procurar o Santiago todo mundo já te conhece seu telefone depois você dá passo ao pessoal ao vivo eu queria lembrar também a importância da questão de adquirir um camarote empresarial que sai muito mais barato muito mais barato você vai adquirir um camarote hoje por 3 mil reais para 10 pessoas para todos os dias você adquire por 3 mil mas você tem direito a dois camarotes depois é só fazer as contas que você vai ver portanto é só ligar para Thais que nós já passamos o nome o telefone 88-800-131 isso 88-800-131 ou 9605-3703 só ligar nós estamos pronto para atender qualquer problema nós estamos à disposição de todos ok tá então fechamos mais um Santiago Entrevista agradecemos a você que esteve conosco continue ligado aqui na TV 7 Lagoas e fique ligado que mais novidades sobre a Expo 7 a qualquer momento na nossa programação e também não deixando de conferir aquela cobertura exclusiva que já há 3 anos só a TV 7 Lagoas faz para você até a próxima continue já já mais um programa líder de audiência